Música Música Aforado homens estou livre É hora de conquistar a série Música 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 . . . Ô truta vedita, vamos lá comer com a gente. Por favor. Não, man. Ixi, eu não me misturo com o nove, não, mano. A doa, hein. Um, dois, três, esse é meu truta vedita. Ai, fora desse corpo. Você não acredita. Criço. Ai, é um braço. Mas eu não entendo, doutor. Não interessa pra você, palhaço. O senhor não respondeu a minha pergunta. Tá vacilado, amigo. Caralim, caralim, caralim. 712 de novembro, Petrocavi. Para com essa porra, aí. Reação, controle remoto. Puta vida. O negócio é com o mecu e o cara ali. Você não é tão bom assim. Por quê? Por que sim, Zequinha? Por que sim, é a resposta. Acho que eu correi. Batata. Bicha. Não há. Quebrá. Hoje, o povo sou. Beijo. A boca do povo. De cabeça. Camarada me ofendeu. Ele quebrou minha harmonia. Eu estou aqui pra fazer uma mágica muito especial. Tá, 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 tá. Renou, louco. Eu quero melhorar o gigado. O que vamos fazer agora? Agora já não é mais problema, meu. Tá, tá, tá. Você tá marcando? Para, 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 para.